Que era o meu fim, mas não tem dor Se enganou quem pensou, que a história virou Se equivocou, a igreja quer virou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em mim, o meu retorno falhou Eu vou chegar depois, só pra me ressaltar Mas com o outro texto, porque eu quero ir pra mim Eu já me avisei, eu pensei que morreu Que a história acabou, e que você me deu Eu vou entrar no ambiente pra ouvir Com os olhos eu ver pra se observar Ainda tem que ir, é que eu vou fazer Eu quero te rir, e a semvidência estreita Eu quero pra Deus existir, mas Deus está de cima Ainda existe vida aí, ainda tem vida aí Eu quero te rir, e o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Aleluia Levanta a mão pra dar glória Levanta a mão pra dar glória Agora eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em mim, o meu retorno falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Aguarda a surpresa e o lembramento Eu vou aparecer aqui, nesse lugar eu já já fiz Que morreu Que a história acabou, e que você me deu Eu vou entrar no ambiente pra ouvir Com os olhos eu ver, se eu chegar Ainda tem vida aí, mesmo que sem nada Só a igreja, só a igreja Mas a igreja, se eu estou quer pra desistir Mas Deus está dizendo aí, ainda existe Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí E o tempo na unidade que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida, não terminou Ainda tem jeito, não acabou Deixe a pensar que vai ficar por isso Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E eu vou mostrar que a gente tem solução Descansa, atada, eu sou Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí